Que eles sejam amaldiçoados. Finalmente veio me matar? Não sou da seita. Sou uma amiga e vim te libertar. Esse é um disfarce eficaz. Você pode usá-lo para libertar os outros e encontrar Koki? Espero que sim, mas não sei o que aconteceu com ele. Ele está vivo. Koki está vivo. Na confusão, ouvi ele gritar, ordenando uma retirada. Sei que ele está vivo. Eu aconselho cautela, Ahal. Nós acabamos com a revolta, mas eles ainda estão por aí. Só você é um alvo. Eu consigo lidar com qualquer rebelde. Bem falado. Eles não são páreos para nós. Se bem que eles lutaram como demônios. Eles lutam por sobrevivência. Todos esses soldados mortos, bem mais rebeldes do que sectários. O conjunto de juncos amarrados com corda e pedra é usado como um calendário. Não é? Um... Uau... Um mensagem. Vem cá. Ah, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Isso descreve alguma coisa perto daqui. De costas um para o outro, dois irmãos de guerra. Eu repouso aos pés daquele que observa a serpente sombreada. Não é? Olha os arregalados, presas, esse é Tlaloc, o deus azteca da chuva e das tempestades. Em seu temperamento mais gentil, também é o deus da água e da fertilidade, concedendo vida e sustento. Mas, do outro lado da moeda, ele é responsável pelo trovão, o raio, o granizo e outros aspectos destrutivos da água, incluindo a erosão, afiliando... Você acha que terá mais dessas revoltas? O mercado foi totalmente prejudicado. Com certeza vai surgir uma solução para o conflito em breve. Ah, espero que sim. Deveram! Bate el tambale. Vale. Misbalo. Chis. Chis. Máhu. Bata. Máhu. Hachimalo. Lara, seu disfarce de guarda serpente é ótimo. Descobri a senha da prisão onde estão mantendo a minha mãe. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza ceder. Entendido. Vamos libertá-la, Atsli. Tem mais uma coisa. O Hakan foi capturado. Precisamos de todos os nossos rebeldes na luta. Ele é o pai da minha amiga Kayara. Se ele for sacrificado, eu... Eu verei o que posso fazer. O homem está em casa. Presta um normalidade. Olha o que pode acontecer. O homem não pode começar a ser. O homem não pode prosperar. Uma extensão. Ainda não pode estar ao homem,iew? Ah, mas não pode estar ao homem! Atenção. Saia de perto dessa porta. Seu pai rebelde morrerá por conta das ações dele. Papá, eu te amo. Deve ser a Kayara, a garota que o Atsley mencionou. Isso significa que Rakanta naquela cela tem que achar um jeito de soltá-lo. Talvez esses rebeldes desistam depois de ver o que acontece com os soteles. Desculpe, Aral. Por favor, não me machuque. Eu só queria dizer adeus para o meu pai. Não vou te machucar, Kayara. Faço parte da rebelião. Como sabe o meu nome? Seu amigo Atsley disse que eu devia te ajudar. Ele... ele disse? Sim. Por que você não me diz o que aconteceu? Meu pai culpa Kukukan pela morte da minha mãe. Eu disse a ele que nada traria de volta, mas ele não me ouviu. Ele tentou matar Kukukan, agora ele irá morrer e eu ficarei sozinha. Ei. Vai ficar tudo bem. Talvez eu possa ajudar... Sério? Há outros rebeldes aqui na praça. Eles querem ajudar também, mas eles têm medo. Talvez você possa convencê-los. Farei tudo o que puder, Kayara. Prometo. Não deixarei tirarem o seu pai de você. Obrigada, Aral. Me chame de Lara. Músico, nos agracie com os sons de seus instrumentos. Mazahal, as execuções estão sendo preparadas. Você sabe que é proibido. Músico? Uma música, por favor. Mazahal, a cerimônia está em andamento. Você sabe que é proibido. Quero libertar o prisioneiro, mas não posso sozinha. Você deve ser a enxique que o Nurato falou. Se for seguro, posso ajudar a abrir a porta. Vem, São Zahal. Apreciando as execuções? As execuções? É claro, mas preciso que pare as preces por enquanto. Por que o servente parou de se tornar a dron? Tenho um motivo. Permaneçam alertas mesmo assim. Não se alarme. Sou amiga da Unurato. Estou tentando libertar o prisioneiro e preciso da sua ajuda. É claro, mas esses guardas vão nos matar se chegarmos perto. Lide com eles primeiro. Depois farei o que precisar. Talvez esses rebeldes desistam depois de ver o que acontece com os chão pegos. Gostaria de ver o prisioneiro. Com todo o respeito, Ahal. Mas ele será executado por ordens do próprio Kukukan. E peço também para que saia da praça. Para sua própria segurança. Talvez esses rebeldes desistam depois de ver o que acontece com os chão pegos. Ainda está disposto a ajudar? Sim. Assim que os guardas forem embora. Ainda está aí dentro? Assim que você afastar aqueles guardas, sei o que fazer. Quero ouvir uma música. Mas ainda não é essa a hora certa da cerimônia. Já foram preces o suficiente. Por favor, toque a trompa. É claro. Por que o servente parou de soprar a trompa? Tenho um motivo. Permaneçam alertas mesmo assim. Ainda posso contar com você? Aqueles guardas são um problema. Sabe o que precisa fazer. É pesado demais. Preciso de ajuda. Sai da frente e me deixa passar para ver o prisioneiro. Como eu disse, esse homem será executado por ordens do Kuku Kahn. Ninguém entra. Desculpe, Ahal. Talvez esses rebeldes desistam depois de ver o que acontece quando são pecos. Que dia excelente para uma execução. Tem que ter algo que eu possa fazer. Pense, Lara. Como eu posso entrar naquela cela? Preciso dar um jeito. A vida de um homem está em risco. O que está faltando? Essa arma de madeira é quase uma réplica perfeita de um fuzil de assalto moderno. O artesão que a fez deveria ter uma memória. Tem que ter algo que eu possa fazer. Tem que ter algo que eu possa fazer. Me preocupar? Com o quê? Kuku Kahn tem reunido tantas pessoas para sacrifício ultimamente. E não são só rebeldes que eu... Bom... Acha que há mortes demais? Eu sei o que deve ser pago aos deuses para que o sol não morra. Mas... Não se preocupe. Essas mortes acabarão em breve. Confie em mim. Talvez esses rebeldes desistam depois de ver o que acontece quando são pecos. Por favor, faça algo pelo meu papá. Existe em mente para uma execução. Já é quase hora. Te espero, amiga. Servente, toque sua trompa de novo. Ainda posso contar com você? Aqueles guardas são um problema. Sabe o que precisa fazer? Estarei aqui quando quiser falar. É pesado demais. Preciso de ajuda. Quero ouvir uma música. Mas ainda não é essa a hora certa da cerimônia. Servente, toque sua trompa de novo. Como desejar. Por que o servente parou de soprar a trompa? Tenho um motivo. Permaneçam alertas mesmo assim. Devo tocar o chamado a prece? Ainda não. Galanta, vai! Tocaria seus instrumentos para o enviado dos deuses? Ficaríamos honrados, Zahal. E agora a música? Essa execução vai acontecer ou não? Vamos. Temos que garantir que todos fiquem prontos. Estamos seguros. Me ajude a abrir a porta. Sim, temos que ir. Tá, os guardas saíram. Então vamos. Agora. Deve bastar. Juntos agora. O que quer, sacerdote? Não se preocupe. Sou uma amiga. Não tenho amigos que se pareçam com você. Confia em mim. Sou um ovo em pele de cordeiro. Sua filha está esperando. Consegue andar? Caiara! Droga! Caiara! Vá! Vá para algum lugar seguro. Vou te achar. Vou achar uma saída daqui. Eu lembrei de você. Você é um forasteiro. Por aqui. Fique perto. São as antigas casernas. Por aqui. Caiara! Estou chegando. A saída está bloqueada. Não perderei as esperanças. Se trabalharmos juntos, podemos mover essa pedra. Obrigado por me mostrar o caminho. Você ajudou. Isso não. O caminho para o que é importante. Da minha filha. Aqui. Esta faca. Ela pertenceu à minha esposa. Eu ia matar Kuku Kahn com ela. Mas agora não tem utilidade para mim. Papá. Ah, Caiara. Achei que eu nunca mais deveria, papá. Desculpe, minha filha. Deixa eu olhar para você. Prometo que eu nunca te deixarei novamente. Vamos. Vamos para casa. Como ele escapou? Se isso chegar até o Kuku Kahn, ele irá querer as nossas cabeças. Aposto que foi aquela garota. Ela fez alguma coisa. Uma garotinha? Tem certeza de que essa será a sua história? Só os exaltados e sapientes podem adentrar neste solo sagrado. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza perecer. Pode passar. Por quanto tempo irão manter essa rebelião de Araki? Até nós vencermos. E você não ser mais uma ameaça. E você? Amaru, lembre-se de quem você é. Eu sou um de vocês. Sim. É por isso que mandou me prenderem? Se meu irmão estivesse vivo, que esteja em paz... Ele acharia essa discussão uma perda de tempo. Volte para casa. Eu estou em casa. Este é meu lar. O Nurato, contemple por um instante. O quanto o pai de ti prosperará quando raiar o amanhecer de um mundo sem ameaças externas? Não é você a ameaça? Recriar o mundo? Nós criamos o destino. Juntos, como somos. Tudo o que eu sempre fiz foi por pai de ti. Tudo! Quando ela estava dividida, eu a unifiquei! Sou o único que vê a verdadeira ameaça aqui. Você vem e vai, como se sua vida aqui fosse uma opção. Sim. Eu vivi no mundo exterior e eu vi o que está por vir. A cada dia, isso se aproxima. Pai de ti, não sobreviverá à invasão. Tudo o que somos será tomado de nós e destruído. Então, precisamos enfrentar isso juntos. Em acordo com a vontade do povo. Restaurar o sol. Isso garantirá a segurança de pai de ti por um tempo. E depois, não impedirá que a descubram e a invadam. Nosso destino é estarmos condenados. Não! Não! Nós sejamos ousados e decisivos. Haja comigo. Preciso da sua inteligência e resiliência em meu mundo. Um mundo dominado pela seita Kukulkan? Ou deveria dizer Trindade? Se o que você quer é o controle, pode tê-lo. Só me ajude agora. Garanta a segurança de pai de ti. Fique à vontade para governá-la como quiser. Darei o trono a você. Eu farei isso. Não. Eu encontrarei a caixa e restaurarei o sol. Que a luz dele julgue você. Por que me despreza tanto? Leve ela de volta para a cela. Pode me mandar de volta. Mas nunca trairei nosso povo. Não. Você só falhará com eles. A caixa se foi. Um missionário, Andrés López. A Roupon há 400 anos. O quê? Você desperdiçou sua vida procurando no lugar errado. Agora me deixa. E aí O quê? Kukul Khan ordenou que eu me juntasse ao sacerdócio, o panteão dos Pai Titi. Esse é Tonatiú, o deus do sol e regente do paraíso azteca, chamado de Tolan. Ele era literalmente o próprio sol, o quinto na verdade, regendo sobre a quinta era após os quatro sóis anteriores perecerem. Outro grupo de crianças está a caminho, vindo de Khan. As sombras pairam longas e sombrias, a montanha escura como a noite, de luto. Esposa de Inti, filha de Viracocha e mãe dos fundadores do Império Inca. Provavelmente outro artefato extorquido do povo de Pai Titi pela seita. Para não perturbar o equilíbrio já delicado, Em um esforço para reduzir a possibilidade de novas doenças em Pai Titi, o imperador Tiká, por meio desta, proíbe temporariamente todos os cidadãos. As listras pretas e amarelas em seu rosto o definem como Tezcatlipoca, um deus muito importante para os aztecas. Vejamos se eu me lembro de tudo o que associavam a ele. Os sacerdotes da cidade, ou xamãs, se quisermos diferenciar. Jona, eu sei onde ela está. Eu vou em frente. Certo. Estamos a caminho. Você sentiu tremor antes? Sim, quando eu estava no Cenorte. Foi um sismo precursor. O terremoto virá em seguida. A gente tem que ir rápido. Isso. Depois de resgatarmos o Norato, vamos todos atrás da caixa, juntos. Desculpe, ninguém pode entrar. Desculpe, ninguém pode entrar. Pungo Kank era a prisão completamente isolada. Ninguém entra e ninguém sai. e vai embora. Não, não. Negra, está quebrando. Essa foi por conta. 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 Mal consigo ver o fundo. Espero que tenha fundo. Essa é por conta. Essa foi por conta. Tem um... Você pode... 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 Você... Você pode... Você... Você pode... Você... 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 Eu... 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 ... Eu... Eu sei. Serei forçada a me juntar a Amaru. Tudo pelo que lutei desde a morte de Sairi será perdido. Não deixarei isso acontecer. Vem, vamos lá. Nós não temos tempo. Alguém precisa encontrar a caixa. Se o sol não for alimentado ou o mundo for refeito, todos serão destruídos. Achei outra pista. Talvez. As tatuagens no seu braço, uma garça e o eclipse e os mesmos símbolos foram encontrados no altar de onde a caixa foi retirada. O quê? O que os símbolos significam? Este mostra o meu destino. O fogo ardente de Shaq-Shell. E este mostra o meu passado. Simboliza Sin-Ti-Ti-Ka, o último imperador de Pai-Ti-Ti. A tumba dele está no Distrito Superior. Pode me levar até lá. Estão por toda aquela tumba. Se há algo lá, eles sem dúvida já teriam encontrado. Mas o Amaru não tem essa pista. Ele não sabe o que procurar. Ela estará repleta de guardas. Vamos contorná-los. Será muito perigoso. Tenho certeza. Então não há tempo a perder. Como está o Exley? Seguro. Me ajudou a te encontrar. Deve estar com o Chu agora.